Olá gatinhos e gatinhas vamos para mais um vídeo arrume-se comigo para aí resolver a pendência do celular e do meu cartão de crédito né vocês não sabem mas meu cartão de crédito deu uma broncazinha aí eu vou ter que atualizar ele de novo para voltar a comprar e a questão do meu celular a câmera do meu celular entrou poeira aí eu vou tá levando ele hoje o rapaz tá limpando a câmera para os índices caro melhor né vou começar colocando argola que eu não vivo sem né eu acho que vocês já perceberam todos os vídeos que eu faço é de argola eu tô fazendo uma make bem simplesinha gente aqui tá um calor horrível não sei aí onde vocês moram se você tá assim tô em dúvida de qual batom eu uso e esse eu vou focar para vocês e ele é um rosinha escuro e aí e ele é da festa um oi sim ele é um rosinha aquarela ele é da natura ou esse daqui o que é do avô mas acho que você daqui mesmo eu vou tá olhando pra cá que espelho tá cá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu amo esse batom, gente. Eu acho a cor dele tão diferentezinha. Minha paleta de maquiagem é essa aqui. Em questão, essa daqui é a que eu mais uso, né? Dei pra vocês perceberem. Um de separar, um de separar. Eu tô usando um rosinha, esse daqui, ó. Ele é bem clarinho. É bom pra sair durante o dia. Que não é muito chamativo. E eu acho uma corzinha linda. Se deve, eu tô gravando lá na loja pra vocês verem. Meu nariz, no instante, vai tá chegando. Pra vir me buscar. Se deve, eu gravo um pouquinho na ida. Vou tá usando esse lápis de olho preto. Ele é da Ruby Rose. E aí, pessoal, é quando ela passar lá dentro de olho. Às vezes, pega dentro do olho. E por cima, dói, ó. E por cima, dói, ó. Agora eu vou pro meu cabelo. Que tá precisando dar hidratada nele, né? De tarde. Eu vou ver se eu faço isso. Sobra tempo. Como eu havia falado a vocês que eu não ia viajar pra ilha. Resumindo. Que vamos no sábado, depois do meio-dia e voltaremos no domingo à noite. Porque na segunda-feira tem uma festinha da igreja da minha mãe. A festinha para o dia da ciência, né? Meu filho, desde quando era pequenininho, ele sempre foi. Então, eu não quero deixar ele faltar. Ela que nunca me abandona. Agora eu não vou tá finalizando ele bem finalizadozinho. porque eu tô com um pouquinho de pressa pra resolver logo essas coisas. Pra voltar, começar a ir nas coisas da ilha. Arrumar sacola, essas coisas. Até mostrando a vocês o que eu vou tá levando pra ilha. Agora nós vamos até agora mesmo pra até só amanhã, a tarde, quando se cai, a noite. E o domingo, a noite a dia. A noite a gente tá morrendo. Gente, aqui tá um calor. Não sei se é lindo, vocês não vão gostar sim, mas aqui tá muito quente. Só tá pedindo praia com um bom rio, né? Vou tá mostrando também pra vocês o meu look que eu tô saindo. Como eu disse, se der, vou tá mostrando pra vocês lá na loja um pouquinho. Não vou garantir, né? Mas se der, com certeza eu vou estar mostrando. Então, meus amores. Mas o look que eu vou estar usando hoje é esse. Uma camisetinha florida. Essa carteira onde eu vou tá levando meus documentos e meu cartão. Vou estar indo de calça. Mesmo com o calor que está aqui, né? E vou fazer o máximo pra eu estar gravando um pouquinho pra vocês. Tu tá pensando em levar paluquinhas, velho? Tu vai levar paluquinhas, velho? Tu vai levar paluquinhas, velho? Eu não levaria. Eu preferia levar paluquinhas. Porque a criança dá aquele tamanho. Tá caralho, gente. O meu Deus. Olha a criação, gente. Olha o tamanho do carrinho que comprou. Só brincar de carrinho, amor. Parece tão linda. Vai brincar. Oi, gente. É a criança. Com o seu carrinho vai brincar. E aí, Dona Lília. Atrás da empalada. Fui pra subir. Agora parece que é rapidinho. Peraí. Eu só vou, Maninho. Se a Rá levar o celular. Eu vou deixar a Ríder pra pegar a roupa do meu peço. Amanhã eu pego. Amanhã de manhã eu vou ter que vir na rua. De qualquer jeito eu pego. Bora pra casa. Aqui tem gente que não quer trabalhar mais. Só quer dar passeando, né? Né? Né, Vando? É. Eu tô aqui no trabalho ainda. Tô aqui de chofé. Tô aqui de chofé de madame hoje. Ai, ai. É atrasado pra que trabalhe. Tá vendo, gente? E a gente tá arrasado vendo mais coisas dele do que mim. A gente já sai de madame, viu? O cara nem arrasa. Olha aí a cara relaxada. A cara relaxada. Ai, meu Deus. Ai, que sol tá pedindo aí água mesmo de praia. Nem querendo. Amanhã tem, né? Nossa, eu quero a samba. De sombra. De sombra. De sombra que ela tem. Só sol. Que sol. Só no fundo da casa encostando na água. Ó, do pé de roda, né? Tá vendo, gente? Só o gado ele, né? Ela tá pensando em amanhã e tarde. Só a tarde mesmo que aquela mãe tem trabalho pro papai, né? Mamãe tá de boa. Já aparece. Mamãe tem trabalho dentro de casa. Limpar a rua, resolver as tendências. Trazer o celular. Beleza. Pra limpar a tela. E a câmera que não conseguiu. Fazer compra de casa. Não é, papai? Não. Se de mamãe tá de boa, é? É. Mamãe tem a roupa de mamãe pra lavar amanhã. Já vi, gente. Ela dá preferência a mim primeiro. Depois é o dela. Sem porquê. Que dava pra lavar metade de casa. Beleza. Vai pra vi, gente, agora é? Até parece, viu? A dele é mais do que... Menos do que a minha. E ele tá procurando levar a arminha dele. Gente, eu tenho tempo de... Me farçar. Com esse calor aqui. Teve um bonitinho que foi pro estacionamento, estacionar o carro. E voltou se achando. Quando chegar de junto de mim, cadê a máscara? E teve a linda que saiu de casa sem a máscara. Quando chega no carro, eu falei, volta, vai pegar a sua máscara. Tá falando sem moral, né? Porque a primeira da... Dá o mau exemplo foi você. Poderia ter ficado sem essa, né? Só quer me entregar em tudo? É. Oi, oi, gatinho e gatinhas. Acabei de chegar. Tô aqui no mall, tá? Suada. Agora eu vou tomar um banhozinho. Fazer as tarefas de casa. Não esqueçam de... Se inscrever no canal. Deixar o joinha. Espero que gostem do vídeo de hoje, né? E amanhã tem mais sobre a viagem. Beijão a todos. E amanhã tem mais sobre a viagem. 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 Obrigado.